Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, o nosso vídeo hoje é um vídeo muito bacana, que é um aquecimento com bola, cara, pra você poder fazer antes de você jogar em qualquer jogo, uma peladinha ou um bate-bola só, tá bom? Então, fica de olho nele aí, beleza? Antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí pra gente poder crescer esse canal e crescer mais e bombar e vão chegar um milhão, beleza? Bora pro vídeo então, hein? Vamos lá! Galera, o primeiro exercício que a gente vai tá fazendo vai ser uma troca de passe aqui, trabalhando perna direita e esquerda, tá bom? Então procura, quando você estiver sem a bola, ficar numa corridinha estática e manter sempre em movimento. Então seria 30 segundos de uma troca de passe aqui, certo? Direita e esquerda, controla a força, controla a força e vambora. Não pode parar, tá certo? 30 segundos pra gente poder passar pro próximo e aí aquecer, beleza? Beleza? Segundo exercício, pessoal, nós vamos tá fazendo uma passada lateral atrás do pratinho com um passe de primeira, certo? São 10 repetições, você vai fazer 3 séries de 10 repetições. Só que o seguinte, a cada série que você fizer, você descansa 10 segundos, entendeu? Só pra dar uma soltadinha na musculatura, beleza? Então fiz aqui a passada, passe, 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 ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, descansa um pouquinho e aí refaz de novo esse exercício, beleza? Terceiro exercício, pessoal, nós vamos tá utilizando a mesma estrutura, vou fazer uma corrida lateral. Corrida lateral é aquela passada que a gente faz em cima do pratinho. Então seria aqui, ó, 1, 2, 3. Passou pro outro lado, um passe chapado no alto, 10 repetições e 2. E aí do outro lado, 3, 4, 5, 6, e aí fez 7, 8, 9, 10. Isso, isso, faz 3 séries, descansa 10, 15 segundos de uma série para outra, beleza? Quarto exercício, a gente vai tá fazendo uma corrida de frente e costas aqui, com um passo com o peito do pé, tá certo? Então um exemplo, deu o passo aqui, joga perna esquerda, abaixo, vem de costas, perna direita, vem de costas, perna esquerda, vem de costas, perna direita, esquerda, 5, 6, 7, 8. Pula, 9, e 10. E aí você faz 3 séries, descansa 10 segundos, 15 segundos, para você poder aquecer, beleza? Galera, o quinto exercício seria o seguinte, a gente vai tá posicionando atrás dos pratinhos, beleza? E a gente vai fazer um passo por fora do pratinho. Deu o passo pedrinho, domina por fora, eu já venho do outro lado para poder receber. Domino ajeitando para o lado, tá certo? E dou o passo para o meu colega. E aí a gente dá sequência aqui, você podendo dominar com a perna esquerda, podendo dominar com a direita, você pode variar o seu domínio, justamente para trabalhar o seu aquecimento, tá certo? Então a gente trabalha, ó, de um lado para o outro, beleza? Fazendo dessa forma. E aí, a gente pode também fazer 30 segundos por esse lado que a gente tá fazendo, e depois a gente inverter o lado, que é o que a gente vai fazer agora. Então vamos inverter, Pedrinho. Inverteu, aí ó, você vai receber, domina com a direita, passa com a esquerda. Olha lá, ó, isso, a bola veio, ó, domina com a perna, toca com a outra. Ou se você quiser dominar com a mesma perna sua, você pode dominar, não faz mal. Às vezes você quer dominar com a esquerda mesmo e passar com a esquerda, não faz mal. O importante é fazer os 30 segundos de um lado e do outro para você poder aquecer, beleza? Galera, o sexto exercício para fazer o aquecimento, que é muito bacana também de fazer, é o quê? Uma troca de passe com deslocamento aqui. Então seria o seguinte, o Pedrinho vai ficar na minha diagonal, certo? Eu vou ficar desse lado do pratinho, o Pedrinho do lado contrário. Vou fazer um passe aqui na diagonal, ó, ele vai dominar, vai para o outro lado. Enquanto isso eu faço o deslocamento para vir do outro lado. E aí, em vez de eu fazer o domínio e parar a bola, não, eu faço o domínio ajeitando para o lado, certo? E dou o passe para o meu companheiro. Vem do outro lado de novo, preparo, ó, domina ajeitando para o lado e dou o passe para ele. Então a gente vai trabalhar o deslocamento, domine de bola e passe nesse aquecimento. A gente pode fazer 30 segundos para um lado, certo? E 30 segundos para o outro lado também, certo? Para a gente poder aquecer. Então, ó, vai Pedrinho, pode tocar. Isso, vamos inverter agora, Pedrinho. Parou aí agora, vamos fazer para o outro lado agora para a gente trabalhar o passe. Domina, para frente, bora. Isso, cruzou. Aí, garoto. Ó, para a gente poder trabalhar o passe com a perna direita e com a perna esquerda. Conduz, vamos embora. Passou para o outro lado. Isso, bora. Boa, vamos embora. Aí, garoto. Vamos lá. Pode dominar com qualquer perna, tá, Pedrinho? Pode variar o seu domínio para você trabalhar esse aquecimento seu aí. Bora. Isso, mais um passe. Isso, ó, dominei. Passe. Conduziu. Boa. O passe. Aí. E aí fecha o aquecimento, tá certo? Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Pedrinho, brigadão. Galera, faça esse aquecimento. É muito importante você se aquecer bem, tá bom? Preparar bem a musculatura para na hora que você for desempenhar as ações dentro do campo ou dentro da quadra, você arrebentar, tá certo? Você não ter dificuldade nas movimentações, ok? Então fica com Deus, um abraço e fomos!